Tá chegando mais um Falha Delis aqui na sua telinha, meu filho! Então aumenta o som e bora conferir quais são os deslizes enviados pelos nossos amigos Caça Erros de Plantão. Começamos com uma falha encontrada no romance A Teoria de Tudo, lançado em 2014. Quem encontrou e enviou pra gente foi a Tali Lumertz, que garantiu um par de ingressos pra ir ao Cine System. Olha só que maravilha! No comecinho do filme, Stephen e Jane se conhecem em uma festa e sentam pra conversar. No começo do papo, a garota precisa ir embora. Ela se despede e pouco depois volta e dá um papel pra Stephen. Mas foco no telefone que tá escrito ali no papel. Prestou bem atenção? Já na cena seguinte, Stephen tá no meio de uma reunião. Tá prestando uma atenção ali, né meu filho? Ele abre o livro e... Opa! Você não viu nada estranho ali? Olha o papel com o telefone. Essa letra não é a mesma não, viu? Você ficou na dúvida? Compara na tela aí pra gente, amigo de Thor. Ah! É falha! Falha deles! Valeu, Tali! E o próximo deslize foi encontrado em Os Vingadores de 2012. Dessa vez, quem achou e compartilhou conosco foi o Gabriel Angelosi. O erro acontece na cena em que Thor chega à cidade no meio da batalha entre os Vingadores e os seus inimigos. Mas esquece o Thor e repare bem no carro que tá capotado, bem do lado dele. Veja que o para-choque tá bem amassadinho, não é mesmo? O Deus do Trovão então se apoia no carro e... Ué! E esse para-choque intacto aí? Não tava amassado? Compara pra gente aí, amigo de Thor. Será que esse martelo do Thor é o famoso martelinho de ouro? Bem que podia ser, né? É, não é não. É falha, falha deles. Obrigado pela dica, Gabriel. Você também garantiu um par de ingressos por nossa conta, ô beleza. E tem gente conferindo o Deadpool novamente pra se preparar pro segundo longa do Mercenário Tagarela, que acabou de estrear nas telonas. Como o amigo José Antônio Ponte Souza, que tava revendo o longa e achou mais um erro nessa produção. Vamos ver. Dessa vez, ele acontece na cena em que Deadpool desce do caminhão de lixo. Observe que ele pega uma toalha vermelha no capô do carro. Um pouco depois, o anti-herói chega no apartamento que divide com uma senhora cega, abre a porta com tudo e bate nela. Cuidado, meu filho. Ele coloca seu sapato, desenrola a toalha, mas peraí, foco na mão dele. E essa toalha amarela aí, meu filho? Não era vermelha? Mudou de cor sozinha. Tá bom. Eu não iria perceber esse erro sozinho, afinal eu sou daltônico, mas ainda bem que eu tenho a minha equipe aqui pra me ajudar. E os meus amigos caça-erros. Valeu, José Antônio. Você vai curtir um Cineminha por nossa conta. E a última falha da semana foi enviada pela Laiana Eloá, que enviou um recadinho falando que quer muito um par de ingressos pra sair com o namorado. Olha só quem saiu lucrando nessa foi o namorado. O erro foi encontrado no drama Codinome, Cassius VII, lançado em 2011. Nessa cena, Ben chega a um galpão com uma arma na mão e encontra uma pessoa desacordada no chão. Rimou tudo a frase, você percebeu. Logo em seguida, quando uma pessoa aparece pra atirar nele pelas costas, Paul, personagem de Richard Gere, chega e acaba levando um tiro. Vira aquele tiroteio e Ben é jogado contra o espelho que, observem, fica todo quebrado. A confusão continua e, opa, não viu nada. Volta aí, bem rapidinho, amigo editor. O espelho está intacto. E não acabou não. A batalha continua. E olha o espelho aí, quebrado de novo. E quando o ângulo abre, olha ele, inteirinho. Como assim, meu filho? Decide aí, amigo continuista. Qual das cenas você vai usar? Quantos espelhos será que eles quebraram e trincaram pra que conseguisse gravar essa sequência, hein? Isso eu não sei, eu só sei que é falha e a Laiana garantiu um par de ingressos pra ir ao cinema com o namorado. Olha que beleza. Obrigado pela dica. E você, tá querendo chamar alguém especial pra curtir um filminho nas telonas? Então faz o seguinte, envia sua dica pra gente. Se ela aparecer aqui, o convite tá garantido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.